Não quero pandemônio, nem pandemia Não quero mais essa agonia Não quero errar de novo Eu quero é paz pra sonhar meu povo Eu quero um valor verdadeiro Eu quero um amor bem brasileiro Não quero errar de novo Eu quero é paz pra trabalhar meu povo Não quero o cruel, nem o duvidoso Presente sem futuro, nem passado já sem gosto Não quero o que só sabe enrolar Nem quero o que não sabe trabalhar Não quero ficar aqui parado Também não quero voltar pro passado Por tudo, tudo, tudo que admiro Prefiro o Ciro, prefiro o Ciro Pelo Brasil que eu quero e admiro Prefiro o Ciro, prefiro o Ciro Por tudo, tudo, tudo que admiro Prefiro o Ciro, prefiro o Ciro Pelo Brasil que eu quero e admiro Prefiro o Ciro, prefiro o Ciro Ciro